Tá aqui na BR-153, perímetro urbano de Goiânia, por sinal, bastante movimentada e como você disse, né, tem toda essa preocupação, porque finalzinho de férias, muita gente tá voltando pra casa, quem não viajou, às vezes quer pegar esse restinho aí pra ter essa oportunidade, então, claro, o fluxo aumenta e aumentam também as intrudências, infelizmente. Pra falar sobre esse assunto, a gente tá aqui com o Regis Alves, da Polícia Rodoviária Federal, fala pra gente um pouquinho, bom dia primeiramente, né, teve um aumento considerável, porque a gente tá na pandemia, o pessoal deixou de viajar ou não, o fluxo na rodovia, ele continua intenso? Olha, o que acabou chamando muito a nossa atenção, em comparação com o ano passado, naquele primeiro susto lá da pandemia, teve um aumento significativo, então, o movimento está normal, está intenso, a gente prevê um aumento para o final de semana, que seria um retorno das séries, o pessoal realmente viajou, e a gente já tem notado um aumento naquelas infrações mais graves, que é o uso de bebida alcoólica, a falta do uso do cinto, as ultrapassagens proibidas, então, fique atento, você que vai retornar, venha com cautela, com tranquilidade, porque a gente tá muito cauteloso em relação a esse retorno. O senhor falou das ultrapassagens proibidas, dessas imprudências, né, o motorista, por mais que se tenha orientação, ainda insiste, muitas vezes, em beber, em dirigir, esse final de semana é uma grande preocupação pra vocês, já que a gente tem acidentes graves já durante esse mês? Sem dúvida, então, nós estamos atentos, principalmente nessas infrações, estaremos fiscalizando com foco nos corredores de retorno e com atenção especial a esse tipo de infrações. Como que tá a questão das mortes das rodovias? O senhor falou anteriormente aqui pra mim, que já tem uma preocupação maior, porque já foram muitos acidentes com vítimas fatais? Sim, a gente ainda não tem os números absolutos, mas comparado com o ano passado, que estava um movimento menor, nós já atingimos aquele patamar da mesma quantidade de acidentes e temos agora o retorno. Então, a gente tá muito cauteloso em relação a esse retorno. Qual a orientação pro motorista que vai pegar a estrada com a família? A questão da manutenção do carro também é importante, que dica o senhor pode dar? Olha, são aquelas dicas que a gente sempre frisa bastante. Vai pegar a estrada, tem que dar a manutenção básica no veículo, olhar os itens de segurança, a documentação, pra evitar transtornos durante ali o curso da viagem, né? E é claro, aquelas regras de segurança, a atenção redobrada, estamos começando agora o período das queimadas, da seca, muito cuidado no retorno. Tem lá as dicas que a gente tem que ter cautela, não entrar em regiões com fumaça cobrindo a pista. A gente está disponível, qualquer situação pode informar pra um 9-1, um incêndio ali, as mais da rodovia, pode informar que a gente vai tomar as providências. Siliane, a Polícia Rodoviária Federal tá com uma campanha bem bacana também durante todo esse mês de férias, que é a Estrada Solidária. Como que tá essa campanha e como participar? Olha, é uma campanha muito bonita, funciona em todo o Brasil. A ideia é arrecadar alimentos não perecíveis, pra nesse período de pandemia, atender aquelas pessoas que estão numa situação de fragilidade. Então, em qualquer unidade da PRF, você pode levar os alimentos, tá muito bacana, já tem adesão de artistas, de empresários e de toda a comunidade. Em qualquer unidade da PRF, pode parar e fazer a doação do alimento, vai ser muito bem-vindo e junto a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Juliane. Então, todo cuidado na estrada, quem ainda vai viajar, faça a manutenção ali do veículo, né? Lembrem do cinto de segurança, que é item básico, obrigatório, muita gente deixa de usar. Se beber, pelo amor de Deus, não dirija, porque o carro, ele é uma arma na mão de gente irresponsável. Então, tem toda essa orientação. E quem puder, faça sua doação, dá aquela paradinha no posto ali da Polícia Rodoviária e doa o que puder. Um saco de arroz, um saco de feijão, já vai estar ajudando e muito, Juliara.